Meu nome é Tereza, eu sou diretora executiva da Comunidades Catalizadoras, CONCAT, que é a organização que iniciou esse processo do desenvolvimento do painel, mas o painel é totalmente coletivo, todos os grupos que estão inseridos no painel, que estão contribuindo para o painel, estão aqui hoje, ou enfim, estão disponíveis para responder perguntas do público ao longo dessa coletiva, em geral, por e-mail, por WhatsApp, então a gente pode estar conjuntamente apresentando o painel e também respondendo as perguntas que vão surgir aqui hoje. A coletiva vai ser dividida em três partes, 20 minutos a gente vai fazer uma apresentação aqui, 20 minutos aberta para os parceiros e integrantes do painel poderem apresentar o porquê que eles estão participando e como é que está a situação de Covid nas favelas, nas suas próprias comunidades. E aí a gente vai abrir para as perguntas da plateia, do público, principalmente os jornalistas aqui presentes. Quem quiser também colocar, pode colocar perguntas diretamente no chat que a gente vai respondendo por lá e também trazendo as perguntas aqui para a sessão de perguntas e respostas. Eu vou agora já começar a mostrar a tela para apresentar o painel. Alguns devem ter visto o painel já, porque ele já está no ar. Vocês podem acessar por um link curtinho favela.info. É um painel que surgiu da demanda de inúmeros os mobilizadores de favela que relataram para a CONCAT a falta de dados públicos sobre suas mortes, seus casos. A gente começou a receber esses relatos por WhatsApp, além do fato que existem uma deficiência de dados nos painéis públicos, sobre favela especificamente, mas também vendo que os, que existiam já painéis comunitários, como Voz das Comunidades, como o trabalho que a Redes da Maré vem fazendo. Então, esse painel, ele foi informado por todos esses diversos processos, né? A gente procurou criar um painel que pudesse juntar os dados de diversas fontes com foco específico nas favelas da cidade, por serem os territórios mais vulneráveis e por muito, né? A essa pandemia. Então, eu vou mostrar aqui as apresentações no slide, para ficar mais focado, né? Essa apresentação está disponível no link que está escrito aí embaixo, que também colocamos no chat aqui no Zoom. Eu vou estar explicando quais são as sessões desse painel aqui e o motivo por ele ter sido feito. Mas, primeiro, bom todo mundo já saber, o número de favelas que já estão contadas, né? No mapa. São 27 complexos ou favelas já inclusas no mapa. São essas que estão aí à direita. Alguns são complexos, outros são favelas específicas. Se a gente fosse contar só favelas, então, por exemplo, a Maré, o complexo da Maré, conta com 16 favelas. Se a gente fosse contar só favelas, incorporando todos esses complexos, já daria mais de cento e, por volta de 120 favelas, tá? Tem umas bem pequenininhas, umas maiores e, obviamente, os grandes complexos. Os objetivos, não vou falar todos esses objetivos, mas isso aqui fica na apresentação para quem quiser, mas são muitos, né? Principalmente, fortalecer a mobilização comunitária, rastrear a propagação da doença, né? E usar os dados coletados para pressionar e promover a transparência nas decisões públicas sobre a COVID, principalmente em relação a como a gente faz esse enfrentamento nas favelas. E, obviamente, também prever linhas fake news, porque tem toda a questão da geração de dados, que isso, a gente está num processo de geração de dados independente e também num processo de coleta cidadã. Então, como eu vou mostrar para vocês, o painel, ele possibilita a entrada de dados diretamente dos moradores, além dos coletivos locais. Então, eu mostrei ali, né, o painel no início. Do lado esquerdo, vocês estão vendo os dados em amarelo. A gente vai estar referindo a esses como casos sintomáticos. Vocês podem ver que tem o médio risco e alto risco ali. É porque quando a pessoa coloca o dado e ele sai baixo risco, esse dado não é refletido no mapa, né? Porque, provavelmente, não tem COVID. As pessoas que saem com médio e alto risco, elas são contempladas no mapa, tá? Tá? Então, voltando para cá. Então, essa parte do painel, né, ela é feita através de uma autodeclaração de sintomas pelos próprios moradores. Então, é uma forma de fazer com que qualquer morador de qualquer favela possa preencher um formulário que eu vou mostrar para vocês e faz uma avaliação dos seus sintomas e essa pessoa, se ela for de médio ou alto risco, ela vem para o mapa, tá? A gente está divulgando nas redes sociais através desse material e, já em alguns dias, são mais de 120, né? Eu acho que a gente está aqui, são 137 respostas ao formulário em várias áreas da cidade e da região metropolitana. O painel, ele visa documentar o alcance e crescimento, enfim, da COVID, não só nas favelas da capital, mas também da região metropolitana como um todo, ok? Depois, isso tudo está disponível online. O formulário dos casos sintomáticos é esse. Ele é baseado num formulário desenvolvido e usado no mundo inteiro que já leva em consideração o algoritmo desenvolvido por profissionais da medicina que dá para a pessoa um resultado, né, se ela está com baixo, médio ou alto risco de estar com COVID, ok? Então, esses são os dados que estão ali contabilizando na parte amarela do painel. E à medida que os moradores adicionam dados de seus sintomas à plataforma, né, os pontos quentes de contágio se tornarão visíveis, informando quais áreas requerem maior atenção e esforço de campanha nesse momento. Então, com o tempo, se as comunidades que usarem essa ferramenta de declaração vão aparecer mais fortes aqui, como está sendo divulgada essa parte há alguns dias, então só temos 61 casos sintomáticos no mapa por enquanto. Mas a gente espera que seja amplamente usado para que os moradores possam verificar as próprias áreas que estão com maior risco de contágio no momento. E, mais um detalhe, aquela parte do mapa da autodeclaração dos sintomas está sempre refletindo só as últimas duas semanas, então ele está só refletindo o momento, como é que está o contágio nesse momento, ok? Agora, passando para a outra parte do painel, que demonstra que lista os casos e óbitos confirmados, ok? Essa é a fonte desses casos, ela já é uma fonte verificada, tem um questionário, mas ele é só acessível aos relatores locais, que são pessoas, enfim, da rede que a gente conhece, que lidam e trabalham, conhecem suas comunidades que nem ninguém, né? E que atuam, estão atuando muitos casos na resistência, na prevenção e mitigação da pandemia. Então, eles preenchem o total número de casos e o total número de óbitos nas suas comunidades, e é esse dado que é inserido no painel entre os casos e óbitos confirmados. As fontes que a gente usou até agora, né? Para obter esses casos e óbitos confirmados por enquanto, são painéis comunitários, como eu mencionei o Voz das Comunidades, que é um painel incrível, que desde o início da pandemia vem contabilizando mais de 12 favelas. Os painéis públicos, que em alguns casos levam dados sobre algumas favelas. relatores comunitários, que é a grande força, na verdade, desse painel em relação a outras iniciativas. Então, a gente está crescendo uma rede de coletivos, organizações, que estão diretamente relatando os casos e estão sendo contemplados nesse mapa. Fontes de notícias, enfim, podem vir outras fontes contendo, né? E com a participação dos relatores e outras fontes, a precisão dos dados que temos sobre casos e óbitos confirmados, vai aumentar em relação aos dados publicamente disponíveis para as favelas. Então, isso vai gerar uma visão mais clara do verdadeiro alcance da pandemia nas favelas do Rio. É importante destacar que a gente está seguindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que recomenda que na ausência de testes, deve-se obter três tipos de dados. não só os confirmados por teste, mas também os suspeitos e os prováveis. E só casos confirmados são estabelecidos por teste. Então, na verdade, a gente, nos nossos painéis públicos, que não levam em consideração os casos suspeitos e prováveis, a gente está perdendo uma grande fonte de dados necessária para combater a pandemia. Então, assim, na ausência de testagem, os casos suspeitos se tornam uma fonte de dados necessária para se determinar a política pública, como, no caso, quando deve-se reabrir a economia. Então, eu vou agora passar para a gente começar a ouvir dos parceiros. Esse projeto, já entre os parceiros até agora, são Amigas, Coletivo Conexões Periféricas de Rio das Pedras, o Datalab, Fala Roça, Favela Vertical, a Fiocruz, o Fórum Grita Baixada, Frente de Mobilização da Maré, Mulheres de Frente, Observatório de Favelas, Perifa Connection, Redes da Maré, SOS Providência, Teto e Voz das Comunidades. A gente conta para o desenvolvimento do painel com o apoio direto da ESDE, que é a grande empresa de mapeamento internacional, que rege esses vários mapas e painéis pelo mundo. E os dados base que usamos para a criação do mapa são os dados do IBGE de 2010. Então, a gente está, inclusive, nesse processo, melhorando a qualidade desses dados. Alguns links aqui, isso tudo vai ficar disponível para vocês, eu vou colocar também no chat. Mas eu queria, então, já passar a palavra para a gente ouvir um pouco mais dos participantes, integrantes, relatores comunitários que estão no desenvolvimento, na realização dos dados, para a gente saber um pouco mais sobre o que eles pensam dessa iniciativa, como eles estão se integrando, enfim. E a gente vai tentar manter essas palavras muito curtinhas em cada fala, até um minuto, exatamente para poder ouvir de vários coletivos, até umas 2h40, quando a gente vai abrir para as perguntas do público. Tá bom? Então, eu queria convidar aqui, talvez, primeiro, não sei se o Douglas está topando falar um pouquinho aí primeiro, pode ser, Douglas? Beleza. Olá, boa tarde a todas e todos. Tereza, obrigado aí pela sua apresentação, por poder fazer parte desse coletivo fundamental nesse momento, de subnotificação. Bom, eu sou Douglas Eleodoro, sou nascido e criado na favela de Rio das Pedras, sou morador de Rio das Pedras, atuo num coletivo chamado Conexões Periféricas, RP. Existem outros coletivos em Rio das Pedras que estão atuando nesse momento numa assistência emergencial, várias pessoas ficaram desempregadas, estão precisando desse apoio. E, para além disso, a gente, a partir dessa iniciativa, inspirou a gente a se unir e tentar fazer um levantamento em Rio das Pedras para poder mapear quais são os locais com maior número, com maior incidência do coronavírus, do Covid-19. Por que a gente decidiu, né, estar coletivamente participando dessa iniciativa, que particularmente eu acho fundamental, porque a gente sabe que os governantes, infelizmente, não estão seguindo a metodologia orientada pela Organização Mundial da Saúde. Então, poder, de maneira coletiva, implementar essa ação está sendo fundamental para a gente, certamente, vai ajudar a contenção do vírus. Então, assim, a primeira coisa é uma forma de combate à subnotificação. O primeiro motivo que nos faz fazer parte desse movimento é sensibilizar as pessoas que a gente tem divulgado. A gente está lançando hoje oficialmente, mas a gente já está conversando com as pessoas para que preencham com toda a responsabilidade e com os critérios para não responder mais de uma vez, dentro lá do período determinado, para a gente ter um levantamento mais apurado possível. Então, é fundamental trabalhar a partir dessa metodologia. Em Rio das Pedras, houve um levantamento feito pela Prefeitura, que o resultado foi divulgado no dia 22 de junho. A Prefeitura do Rio fez um levantamento em algumas áreas, em algumas regiões da Zona Oeste. que o Rio das Pedras foi uma delas. E esse levantamento constou, foram 500 testes que foram realizados, e dos 500 testes, 25%, ou seja, 125 pessoas testaram positivo. Eu não sei exatamente qual o teste que eles utilizaram, qual o tipo de teste, mas a partir dessa quantidade, eles fizeram uma projeção de casos positivos para 39.881 pessoas. Então, assim, diante do último censo do IBGE, a Rio das Pedras tem cerca de 60 mil pessoas. A gente sabe que, na realidade, é muito mais do que isso. O levantamento da Associação de Moradores tem uma expectativa de mais de 100 mil pessoas. Houve uma verticalização muito forte. O Rio das Pedras é uma favela com uma densidade demográfica muito grande, onde as pessoas moram muito aglutinadas, em casas muito pequenas, sem ventilação, em algumas áreas ainda com dificuldade de acesso à água. Enfim, então, são fatores que nos levam a articular e fortalecer essa ação para poder fazer esse levantamento e dar o máximo possível de orientação para além da pressão que a gente precisa fazer sobre o poder público para garantir a vida das pessoas. Acho que é isso. Muito obrigada, Douglas. Vou convidar agora a Dani. Pode ser? Dani Moura, da Rede da Maré? Deixa eu ver aqui. Pronto, já abri meu áudio. Estava picando aqui, vivo, para a Rede da Maré. Bom, meu nome é Dani Moura. Eu sou da Rede da Maré e, enfim, a ideia de fazer parte desse painel unificador para a gente é muito importante porque a gente entende que esses dados, enfim, não existem. Os dados oficiais não contemplam toda a realidade. No caso nosso, das 16 Chavelas da Maré, a gente tem um trabalho direto, um canal direto com os moradores e, a partir desse canal direto com os moradores, desde a entrega das cestas básicas que a gente vem fazendo, desde o atendimento de assistência social ou de qualquer outro tipo de contato com os moradores, com um dos nossos tecedores, que a gente chama das pessoas que colaboram com a rede, a gente contabiliza e identifica esses casos. Casos que podem ser confirmados por um raio-x, por um diagnóstico médico, por uma análise de sintoma, pela própria assistência social, até pelo médico da UPA ou da clínica da família. A partir desse levantamento, a gente criou um boletim, que é o boletim de olho do Corona e esse boletim que tem dado base para a gente para o painel unificador. Ou seja, semanalmente, hoje a gente acabou de inserir aí os dados atuais da Maré, 1.275 casos, entre casos confirmados e casos suspeitos. E 112 mortes, entre mortes suspeitas e mortes confirmadas. Nosso trabalho de levantamento, ele acaba ampliando mais os casos suspeitos do que as mortes, porque a gente sabe que a testagem, ela está sendo feita para as pessoas que estão em estado grave, ou estão, enfim, já foram a óbito. Então, nesse caso, o trabalho de morte suspeita é um trabalho um pouco mais delicado. São poucas, mas no início do trabalho, que já tem dois meses e meio, esse número foi maior. Agora, esse número acaba sendo menor e o número de casos suspeitos é quase três, quatro vezes mais do que os dados oficiais. Ainda muita investigação sobre mortes que acontecem dentro das casas da Maré, ataques de coração, problemas pulmonares e que a gente ainda tem um trabalho de identificação para ter a certeza que possa ser um caso suspeito de Covid. Então, toda semana a gente tem um boletim com um tema, que a gente aprofunda esse tema, mas o painel, ele dá essa dinâmica unificada de todas as favelas do Rio de Janeiro. E nessa análise, vocês podem contemplar, por exemplo, uma comparação entre os territórios. A Maré tem 16 favelas e nesse contexto, 16 favelas, há outros complexos, como o Alemão também, que é bastante grande, a Rocinha também, que é bastante grande, que tem a densidade demográfica parecida com a Maré e os casos me parecem ainda menores. A gente sabe que é certamente por falta desse olhar ainda de testagem, enfim, de poder público dentro da favela. Acho que é isso. Falei um minuto? Perfeito, Dani. Muito obrigada. Eu vou, então, agora chamar a Ana Salles, do Amigas. Está bom para você, Ana? Boa tarde a todos e todas. Tudo bem aí com o meu áudio? Está ótimo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar fazendo parte do painel aqui com o meu município do município de Itaguaí, Baixada Fluminense, tendo em vista toda a problemática que o município é envolvido com escândalos de corrupção. E o que acontece? A governança, tanto do ponto de vista federal, estadual e, pior ainda, municipal aqui, resolveram investir em respiradores que nunca chegaram, em hospitais que são subutilizados, quando, na verdade, o ideal seria o investimento em testagem da população, né? Principalmente que as nossas comunidades mais vulneráveis são claramente mapeadas, então seria um trabalho de bloqueio sanitário bastante eficiente se tivesse havido boa vontade, né? Como não aconteceu, estamos nós aqui, todos os líderes comunitários que fazem parte da Amigas, nós somos uma associação de mulheres líderes, cada uma no seu bairro, na sua comunidade, e nós estamos fazendo o papel que o município não fez, né? Que o poder público não fez, não está fazendo, e somos resistência. Então, esse painel é a demonstração de que nós, líderes comunitários, somos resistentes, estamos bravamente resistindo, né? E correndo atrás desse prejuízo, desse gap, que são as subnotificações. Eu tenho inúmeros relatos de pessoas que logo no começo claramente eram positivas, né? para a COVID, mas que até o presente momento não obtiveram a oportunidade de fazer a testagem. Então, ESME é aqui para ajudar, para ser mais uma vez voluntária nesse trabalho lindo e agradecer por tudo aí e vamos que vamos. Muito obrigada aí por tudo. Muito obrigada, Ana. Então, vou chamar agora a Renata. Renata, tá bom agora para você? Renata, tá com a gente aqui da Fiocruz. Boa tarde, meu nome é Renata Gracie, eu sou do Núcleo de Geoprocessamento Laboratório de Informação em Saúde do Instituto de Comunicação Científico e Tecnológico em Saúde da Fiocruz. A gente começou a ingressar nesse painel assim mais para o final e a gente entende a importância da unificação de diversas iniciativas em um único painel facilita a análise da situação do Covid-19 na comparação da realidade das favelas, melhorando as vigilâncias nesses territórios. A Fiocruz apoia o painel na análise dos dados com suporte científico e na divulgação oferecendo espaço na página da sala de situação da Fiocruz Covid-19 nas favelas em construção pelo Comitê Fiocruz Covid-19 nas favelas. A Jussara pode falar agora que também é da Fiocruz do boletim estruturado pela Fiocruz sobre a vigilância do Covid-19 nas favelas. E é isso, obrigada. Parabéns. Jussara, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Sou Jussara Ângelo, sou pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Como a Renata comentou, eu junto com outros pesquisadores da instituição, nós estamos organizando o primeiro boletim sócio-equidemiológico de Covid-19 nas favelas, que deve estar na próxima segunda-feira, onde nós analisamos dados oficiais do município e também dados do Voz das Comunidades e de outros panéis de unidades de saúde, em que nós tentamos fazer um exercício metodológico tentando criar indicadores para as comunidades onde a gente tinha essa informação, indicadores de letalidade, incidência e mortalidade. Além disso, nesse boletim nós também inserimos narrativas dos nossos interruptores locais, que, na verdade, o boletim é uma integração da vigilância epidemiológica tradicional, de uma vigilância de base territorial local e da vigilância civil, que é essa experiência de moradores, de pessoas que vivem e trabalham no território. Nós nos colocamos à disposição do painel para contribuir metodologicamente e nesse espaço institucional, dando visibilidade a todo esse esforço que vocês têm feito. O que a gente tem a dizer que a gente está à disposição e parabéns por todo esse esforço. Muito obrigada, Jussara. Vou passar agora a palavra aqui para o Rafael Oliveira, do coletivo Favela Vertical de Gardenha Azul. Boa tarde, boa tarde. Sou o Rafael Oliveira, sou produtor cultural, presonador e diretor do coletivo Favela Vertical de Gardenha Azul, favela localizada no Norte de Janeiro. Hoje, a gente tem uma grande densidade também de casos confirmados. 33 hoje através da Prefeitura, mas são muito mais quando a gente trata com a questão da suspeita, com a questão da falta de informação. A gente, infelizmente, não tem mais uma quarentena regular dentro da nossa favela, então a gente já perdeu essa narrativa do ficar em casa e o máximo que a gente pode fazer é compter os danos e contabilizar, infelizmente, os próprios e os casos. O painel para a gente é muito importante porque a rede do RioMate é uma porta de comunicação muito interessante para a gente ampliar a nossa questão de favela e periferia comunicativa. O Favela Vertical é um instituto que não trata muito como comunicação, a gente tenta mais tentar democratizar o acesso à cultura e educação, mas a nossa porta de comunicar tem sido através de parceiros assim como o nosso, como o que a gente tem com a rede. Então, o painel para a gente é importante para a gente conseguir informar e relatar através dos nossos dados como a gente já tem ciência da falta de aptidão da Prefeitura e do governo para poder contabilizar essas pessoas e a gente está aqui para ajudar metodologicamente, institucionalmente, porque vai ser um grande avanço na contagem real de suspeita e casos da favela. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Rafael. Eu ia chamar o Fábio aqui. Fábio, você está pronto? Oi, Tereza. Estou pronto aqui. Obrigada. Fábio, do Parque da Baixada. Boa tarde a todas e todos. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Leão. Estou a assessor de comunicação pelo projeto Fórum da Baixada, que é uma coalizão de instituições aqui na Baixada Fluminense que trabalham as questões de violência de Estado, segurança pública e direitos humanos. Eu sou cria aqui de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. E eu queria falar um pouco só desse... Aliás, primeiramente, queria parabenizar a Conquete por essa iniciativa, por essa sistematização de dados, que é muito importante. Quando a gente vive num país em que os números são instrumentalizados, muitas vezes, para uso político. Então, acho que ter um trabalho independente e autônomo exatamente para fazer a sistemática desses dados sobre o contexto da pandemia é urgente e necessário. só por essa iniciativa já envio aqui meus parabéns para essa iniciativa. Bom, sobre a Baixada Fluminense, eu queria falar um pouco de uma situação política que anda acontecendo com certa frequência e que, se a gente não tomar um pouco de cuidado, isso pode, inclusive, servir para alimentar o número de óbitos. Vocês me ouvem? Está um pouco ruim aqui. Vamos lá, prosseguindo. O que acontece? Nós acompanhamos de perto o que aconteceu em Duque de Caxias em relação à tentativa de reabertura das escolas privadas quando vários representantes se reuniram com o prefeito Washington Reis, que ele próprio, nessa falta de gestão, nessa ausência de gestão, ele contribui muito para o genocídio que está acontecendo, principalmente nas populações periféricas da Baixada. Então, nós acompanhamos de perto, nós conseguimos, através do Ministério Público, acionar o Procurador da República, Dr. Júlio Araújo, que interveio não só nessa questão das escolas, como também na questão do armamento da quadra municipal de Duque de Caxias. Mas por que eu estou falando especificamente sobre as escolas? Porque ontem eu recebi uma denúncia de uma pessoa ligada a um movimento aqui em Nova Iguaçu, porque parece que talvez seja talvez uma notícia em primeira mão que eu estou dando para vocês, porque existem movimentos em outras prefeituras da Baixa da Fluminense que vão tentar a revelia da justiça e a revelia de todas as determinações da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde, tentar burlar o Ministério Público para que haja essas tentativas de reabertura de escolas privadas à revelia sem qualquer tipo de metodologia que garanta a integridade da saúde de alunos, dos profissionais de educação, dos funcionários dessas escolas privadas. Então, já recebemos aqui em Nova Iguaçu que já existe esse movimento e provavelmente conhecendo o histórico das prefeituras da Baixa da Fluminense que infelizmente elas têm esse cotidiano, elas têm esse convívio diário com a ilegalidade, quer seja em corrupção, quer seja em outros processos. Então, acho que seria o caso de ficarmos atentos porque podem ser que outras prefeituras se juntem a esse esquema de tentar, por baixo dos planos, tentar forçar a abertura das escolas privadas. Então, é só a gente ficar um pouco nesse monitoramento porque nunca se sabe que tipo de contribuição a abertura dessas escolas podem fornecer para o número de óbitos e contaminados da COVID. É isso. Muito obrigada, Fábio. Eu vou passar então agora a palavra para o Salvino. Salvino, está podendo ligar aí a câmera? Aí, está ligado. Boa tarde, pessoal. Bom, me chamo Salvino Oliveira, estou como assessor da ouvidoria externa da Defensoria Pública e sou morador da Cidade de Deus. Desde já faço aqui agradecimento a Tereza e parabenizo a iniciativa do painel unificador. Como o Rafael pontuou antes de mim, é muito importante que a gente tenha esses dados disponibilizados, estruturados numa plataforma única, até por uma própria questão de incidência política, de mostrar o que de fato está acontecendo. Essa reabertura das cidades tem sido muito louca. O Estado do Rio de Janeiro bateu a marca de 10 mil mortos e a gente está falando sobre reabertura nesse momento. Então, chega a ser um pouco assustador. A minha fala, na verdade, vai ser muito breve, é mais saudar a iniciativa e agradecer o convite de estar aqui nesse espaço e dizer que a defensoria se coloca muito, a ouvidoria e a defensoria se coloca muito à disposição para somar essa iniciativa da forma que for possível e para manter esse diálogo não só com a Tereza, mas também com todas as outras lideranças que estão aqui presentes. E pontuar que na Cidade de Deus, e aí é o lugar de onde eu venho, tira o chapéu da defensoria e põe o chapéu da Cidade de Deus, há iniciativa também lá comunitária de mapear, de auxiliar os moradores e de mitigar a propagação do coronavírus. Acho que hoje mais do que nunca a sociedade civil e principalmente a sociedade civil nas favelas deu a resposta que o Estado foi incapaz de dar. E aí foi incapaz não por incapacidade econômica ou qualquer outra coisa, mas sim por uma incapacidade dos gestores que lá estão nesse momento e que é de partir o coração ver tantas mortes que poderiam ter sido evitadas acontecendo por conta de uma má gestão, de uma má vontade daqueles que estão no poder em meio à pandemia. Enfim, pontua aqui também a Frente CDD que está lá atuando na Cidade de Deus e principalmente o J. Martes que é um educador popular da Cidade de Deus e faz um trabalho incrível com a juventude durante a pandemia. Ele consegue articular toda essa rede e mitigar um pouco desse impacto do coronavírus na Cidade de Deus e manter acesa a vontade dos alunos de estudar e de talvez retornar ao ano letivo ainda esse ano. muito obrigada, Salvino. Eu vou passar agora a palavra para a Andréia. Eu estou te procurando aqui. Andressa. Oi. Ah, conseguiu abrir? Está ótimo. Abrir, pronto. Boa tarde, gente. Eu sou a Andressa da Teto Brasil. Me senti bem contemplada pela fala do Salvino vindo aqui só trazer o quanto nós, enquanto Teto, consideramos muito importante o painel. A gente tem feito um trabalho à distância, né? A Teto costuma estar semanalmente no território junto com os moradores e moradores e a gente está fazendo um trabalho à distância e vendo o quanto está sendo difícil e trabalhoso para as diferenças comunitárias seguirem o trabalho fazendo essa linha de frente. Então, acho que o painel vem aí para somar, para trazer mais informações que essas diferenças têm com elas sobre a comunidade e levar isso para o poder público para realmente trabalhar a incidência. Então, só vindo somar aqui a importância do painel. Muito obrigada, Andressa. Eu vou passar agora a palavra para a Bia Carvalho. Ela está sem imagem, tá bom, gente? Boa tarde, gente. Sou a Bia. Sou aqui de São João de Meriti, jornalista e tenho um empreendimento social chamado Mulheres de Frente. Dois motivos me levaram a fazer parte de ser voluntária aqui do painel e um deles é o olhar voltado para gênero para mulheres aqui da Baixada Fluminense, porque muitas delas, muitas dessas mulheres e seus filhos estão vulneráveis e a relação com a falta da internet e a falta de crás também para essas mulheres dobra o fator de elas não conseguirem acessar políticas públicas para conseguir lá seu Bolsa Família e também o auxílio emergencial em si. E o segundo motivo, bem brevemente, é a falta de informação, atenção e ações efetivas com a população favelada, que eu percebo que aqui em São João de Meriti, dentro de favelas, como o DIC e Vila Ruti, está todo mundo sem máscara, a preocupação com a higiene, também daquela questão de higiene de ação dos produtos também não está tendo e as festas e a aglomeração acontecem toda semana. Então, muitos motivos foram que me levaram a estar aqui e parabenizar também a iniciativa. Obrigada. Muito obrigada, Bia. Então, vamos encerrar essa parte de falas dos integrantes com uma palavra rápida aqui do Léo, também de Rio das Pedras. Léo, você está aí? Opa, não sei se ele deu uma saída. Não, tá. Ele tinha se inscrito, mas não estou vendo o Léo agora. Então, a gente pode estar abrindo agora para as perguntas do público, seria ótimo. Quem quiser, pode levantar a mão ou colocar uma pergunta direto no chat aqui. Lembrando que quem chegou e não se inscreveu, por favor, coloque seus contatos aqui para que a gente possa manter o contato, mandar release futuro para vocês. A Lana até colocou uma pergunta aqui, se o painel vai ser disponibilizado também para as autoridades municipais e estaduais para somar as estatísticas oficiais. Então, a gente está super aberto. Acho que a ideia do painel é que ele sirva para todo mundo, mas eu acho que a questão toda do porquê dele existir é para suprir essa falta, na verdade, de dados públicos. Em parte, porque os dados públicos resolveram só contar casos confirmados por teste. Então, eu imagino que tenha mais dado público que não esteja disponível para a população, que são os casos suspeitos ou prováveis. Mas, enfim, seria ótimo ter um diálogo, poder comparar e, inclusive, o painel unificador procura os dados públicos também. Só que, muitas vezes, em geral, eles não estão disponíveis por favela. Então, o foco aqui é criar uma base dos dados por favela. Então, quem gostaria de pegar aqui o microfone para falar? Vou te falar. Quem é? Opa! Alana! Beleza, Alana! Acho que tem que liberar o microfone. Ô, Tereza! Sim! Vocês, agora, qual é o próximo passo? No painel, qual é o próximo passo agora? Beleza! Então, o painel, ele está começando agora, realmente, a funcionar. A gente agora está com todos os dados que a gente conseguiu até agora através, que nem eu falei, dos painéis públicos, painéis comunitários, relatores, né? E inserimos esses dados. Agora, a gente está buscando mais dados, então, entrando em contato com mais relatores, divulgando, buscando também na imprensa, às vezes, matérias, fazendo, enfim, pesquisas, conversando com os parceiros na Fiocruz, outras instituições que têm acesso, enfim, ou conhecimento de mais fontes. Então, a gente está nesse processo agora de levantamento para começar a fazer com que o painel reflita mais a realidade, porque a gente, com certeza, sabe que, por conta da subnotificação, ele ainda está muito longe de reconhecer a situação verdadeira. E, ao mesmo tempo, os dados por autodeclaração. Então, a importância das pessoas dentro das favelas terem conhecimento da possibilidade de estarem inserindo seus próprios dados através da autodeclaração dos sintomas e a gente poder monitorar esse crescimento e esse desenvolvimento na cidade como um todo, através dos dados de autodeclaração. Então, eu não sei se mais alguém aqui dos parceiros quer comentar essa questão dos próximos passos. A gente vai estar fazendo análise de dados ao longo do processo com vários parceiros divulgando. Temos também comparativos, enfim, todos esses dados vão entrar e vão estar disponíveis para análise. Mas eu imagino que, por exemplo, a Dani, estou vendo o Douglas aí, eu não sei se mais alguém tem algum comentário a fazer dos próximos passos. Porque, para mim, realmente é esse, né? É de buscar refletir cada vez mais a realidade. Mais alguém quer falar? Ok. Outras perguntas, gente? Ficou alguma coisa confusa no painel? Ficou algum outro elemento confuso na lógica, na proposta? A Bia perguntou com que frequência o painel vai ser atualizado? Então, o painel é atualizado dependendo da comunidade, com a entrada de qualquer dado novo. Então, por exemplo, hoje a gente recebeu pelo Zap alguns dados e a gente vai estar inserindo assim que possível. Às vezes, a gente vai direto no formulário, às vezes, a gente vê através da imprensa, às vezes, enfim, e a gente tem uma periodicidade de uma ou duas vezes na semana verificar todos os painéis existentes que a gente tem acesso. Tereza, gostaria de comentar em relação ao próximo passo. Em Rio das Pedras, a gente montou uma outra rede que é local com o Cine Rock, que o Léo participa aqui também, onde social beat, conexões periféricas, semeando amor, associação de moradores, corrente do bem, aliança do bem, enfim, coletivos que estão fazendo esse trabalho de assistência e agora a gente conversar com as pessoas que são atendidas nesse espaço, explicando exatamente qual o funcionamento, o objetivo, deixando o mais nítido possível as informações para que as pessoas possam acessar o painel e ficarem mais à vontade de colocar essas informações. Porque, até o momento, as pessoas estão muito constrangidas, por exemplo, em falar em relação aos óbitos, porque elas têm medo de sofrer algum tipo de preconceito, as pessoas, muitos trabalham como comerciantes locais, então, eles têm esse receio, perdi alguém na família e as pessoas não vão querer frequentar o meu espaço comercial, tem uma coisa nesse sentido também. Então, é sensibilizar para a importância dessa participação, porque quanto mais informação, enfim, mais vidas a gente consegue salvar. Obrigada, Douglas. Alguém, a Viviane, perguntou aqui que queria saber mais sobre autodeclaração. Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho, não sei se, Viviane, você tem uma pergunta específica que você queira colocar. Eu mostrei no início essa apresentação e, então, a autodeclaração ela vem através de um formulário, né, que o morador não precisa estar entrando na internet, no site do painel. Ele pode simplesmente receber pelo zap dele essa imagem, esse texto, com o link autodeclararcovid.favela.info. Clicando nesse link, né, o morador vai poder preencher esse formulário, né, que é baseado em sistemas que foram construídos por médicos, enfim, internacionais que estão trabalhando com a prevenção, está sendo usado em vários países, inclusive no leste africano, que é um formulário que vai fazer uma avaliação, um diagnóstico, na verdade, da pessoa, um pré-diagnóstico, vamos dizer, né, ela vai falar a favela onde ela mora, ela vai falar, vai dar alguns dados sobre ela, sobre a saúde dela, etc. Ela vai falar se ela preencheu já esse formulário recentemente, nas últimas duas semanas. E aí, esse dado dela, ele vai popular a parte do mapa, do painel, que a gente está chamando de casos sintomáticos. se ela sair com baixo risco, o dado dela não vai para cá, mas se ela sair com médio ou alto risco, o dado dela vai popular esse mapa aqui. E são três motivos para o morador preencher isso aqui. Primeiro, é para ele mesmo saber se está com baixo, médio ou alto risco. Segundo, é para a própria comunidade, porque quanto mais gente preencher na comunidade, mais vamos saber onde na cidade tem pessoas com sintoma e com isso, onde o contágio está mais alto. isso pode ajudar no trabalho vocal e público de prevenção naquele território. E para a própria sociedade, porque esses dados vão fazer parte do painel. Então, o sistema de autodeclaração, ele serve essa função, essas três funções. Eu não sei se eu respondi, Viviane, tudo o que você queria perguntar. Se quiser pegar o microfone, fica à vontade. Obrigada. Eu estou vendo aqui a próxima pergunta. O Fábio colocou que a gente falou de cerca de 120 favelas. Não, desculpa se não ficou claro. Então, o que eu estava explicando, eu posso até mostrar essa imagem de novo para facilitar. no caso, na verdade, são mais de mil favelas no mapa que a gente pegou do Instituto Pereira Passos. Dessas mil favelas, mais ou menos 120 delas estão contempladas com os dados com os dados do painel até agora. Mas no painel não está listado como 120, está listado 25, vocês vão ver aqui à direita. Por quê? Porque a gente está, algumas favelas estão compiladas em complexos. Então, por exemplo, o Complexo da Maré tem 16 favelas. Então, aí, se você for juntar essas 16 e mais as que tem no Complexo da Mangueira, no Complexo Manguinhos, etc., você vai chegar nesse número de mais ou menos 120 favelas, do total de mais ou menos mil na cidade. Então, poderia dizer que umas 10% das favelas da cidade estão contempladas no painel até agora, desde favelas com 30 moradores a favelas com cento e tantos mil moradores. A gente agora ainda vai fazer uma avaliação mais ou menos por população, para tentar entender isso. Inclusive, é importante todo mundo saber que a gente pretende estar lançando um release de mais ou menos duas em duas semanas, atualizando sobre os dados que entraram nesse período, as novidades, enfim, esperamos para o bem e não para o mal em termos de impacto da COVID, né? Mas, enfim, dando atualizações sobre o que a gente conseguiu de novos dados, como é que a doença está marcando da cidade em vários territórios e também das iniciativas que estão aqui presentes, dos seus esforços de prevenção, como é que eles estão indo, que tipo de apoio que a sociedade pode estar dando nos territórios mais impactados e etc. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Oi, Tereza, desculpe você... Oi, desculpe interromper, aqui é o Fábio da Atenção do Soros Reuters, você deu uma pergunta, só que a minha pergunta específica era sobre como é que vocês pensavam em ampliar o alcance da rede para além das 120 favelas para alcançar um número maior e se vocês têm alguma estimativa de aumento no número de relatores e quantos relatores vocês têm agora. Desculpa ter interrompido. Perfeito. A gente tem mais ou menos mais ou menos 30 relatores agora além de alguns dados públicos e dados de painéis que a gente tem. Tem alguns desses que já inseriram dados e outros que a gente está guardando dados, então vão estar sendo inseridos na próxima semana mais ou menos. E aí a gente também tem redes que a gente ainda não, enfim, entre todos esses parceiros que estão aqui que estão participando no painel, a gente tem acesso e contata muitos projetos e iniciativas e mobilizadores de favela. Então agora que o painel está de fato realizado, que ele está encaminhando, a gente tem várias ondas de divulgação que a gente vai estar fazendo para chegar no máximo de territórios possíveis. É uma coisa que eu não mostrei do painel, vou mostrar aqui rapidinho, eu vou mostrar o painel vivo, na verdade, agora em vez do PowerPoint, da apresentação. vocês podem estar vendo, inclusive, que o Complexo Amaré inseriu novos dados hoje, a Dani mencionou, mas vocês podem ver se aqui tem as abas embaixo do mapa. Essa visão geral mostra todos os territórios que têm algum dado no mapa, onde é que eles estão. Quando a pessoa marca que ela está em outra favela que não está na nossa lista, vai temporariamente para esse pontinho aqui, outra favela, ela indica, inclusive, a favela, o nome, e a gente vai investigar para tentar ver se a gente consegue inserir a favela no mapa. Então, nesse processo todo, a gente também está melhorando a qualidade do mapa das favelas do Rio. Mas se você for clicar, você vai ver os dados por favela que a gente tem disponíveis. É no caso aqui, os sintomáticos são os dados que estão entrando pela autodeclaração, os confirmados são os de relatores, e painéis e os óbitos também. Agora, se você clicar nessa última aba aqui, dados disponíveis, você vai ver em azul quais favelas já estão com algum tipo de relatoria ou de dado, através de painel ou relatoria. Então, por exemplo, você pode clicar aqui e ver que Vila do Vintém não temos dado, não tem nada, ninguém postou nada dali. Comandante Luiz Soto, a gente tem muitas favelas no Rio que as pessoas não conhecem. Na verdade, Complexo da Penha, a gente tinha algum dado, eu acho que não foi inserido ainda, mas deve entrar essa semana. Vai ver o Turano, não temos dado ainda aqui. Os Cabritos, não temos dado ainda aqui. Por exemplo, Babilônia, não temos ainda os dados. Então, isso é uma ferramenta que a gente está usando para poder visualizar, porque a gente tem contatos em muitas dessas favelas. Então, agora o próximo passo é a gente correr atrás destes dados. Próxima pergunta, não sei, deixa eu ver se o chat aqui teve mais alguma. O Fábio colocou aqui, ah sim, a gente respondeu. O Ivan colocou que gostaria de saber qual o universo, de quantas são as favelas no Rio, e quantas monitoradas. Então, é exatamente essa questão. É difícil. Uma das coisas mais chamativas nesse processo nosso, interno, foi o que mais deu trabalho na construção desse painel foi o mapa. O mapa base do IPP, infelizmente, ele está muito, ele está de 10 anos atrás, né? E além disso, tem favelas com nome que não é o nome usado pelos moradores, tem território que não é a favela que está ali, tem território de favela que não está ali, tem favela que se vê complexo, tem complexo que está lá que não se vê, tem favela que não se vê parte de um complexo, mas a prefeitura tinha colocado. Então, a gente está fazendo alterações no mapa ao longo do tempo de acordo com essas necessidades para os moradores se verem, se enxergarem nesses dados e verem aquilo ali representar de fato a realidade deles. Então, isso é interessante, esse processo. São mais ou menos mil favelas na cidade, mas esse mapa como contempla a região metropolitana é mais ainda que ele possivelmente irá contemplar. É um processo que a gente está em construção. Deixa eu ver aqui. O Glauber perguntou, os dados da plataforma são cruzados com os microdados do DataSuis por endereço de residência? Não, a gente não tem feito isso. O que a gente está fazendo para evitar duplicação de dados é que a gente tem uma fonte por comunidade, seja uma fonte painel, seja uma fonte relator. E quando é um relator ou relatora, essa pessoa às vezes está dialogando com cinco, seis, oito, dez pessoas ou coletivos, enfim, mas a gente tenta ter uma pessoa ou um grupo que está em contato constante dialogando para que o dado que entre não seja duplicado. Isso é fundamental, a gente está tendo muito cuidado com isso. A Bia perguntou questões de raça estão sendo analisadas no formulário? O painel pega os dados só das favelas que tem os colaboradores? Então, exatamente, quando a gente pensou o painel, em vez de pensar só no casos e óbitos, um dos outros motivos pelo qual a gente achou importante incluir autodeclaração é para favela onde a gente não tem relatoria, mas que possa ficar sabendo pode estar contemplada no mapa. Inclusive, já tem casos assim. E em relação a... Peraí, desculpa, deixa eu ver a outra parte da pergunta aqui. A questão de raça, um dado que não estava no questionário internacional era raça, era o único dado que a gente acrescentou no nosso questionário. A gente ainda não fez nenhuma análise porque são poucos que preencheram dos casos sintomáticos da autodeclaração, que preencheram ainda provendo essa informação, mas a gente vai poder analisar isso futuramente. E nos casos confirmados e óbitos confirmados, a gente, que eu saiba, é uma boa pergunta, Bi, eu vou até buscar saber entre as fontes se em alguns casos tem esse tipo de detalhe, porque se tiver seria bem bacana a gente poder contemplar isso de alguma forma. Mas por enquanto não temos. A gente só pega raça e gênero e tal nos casos sintomáticos no formulário de autodeclaração. Isso futuramente vai poder servir para análise. Olha, quem quiser pegar o microfone é só pegar, tá? Enquanto isso eu estou lendo nas perguntas que apareceram aqui. Carlos perguntou, a iniciativa do painel é fundamental para enfrentar, desculpa, comentou, é fundamental para enfrentar a invisibilidade política e técnica de acompanhamento dos casos e óbitos. A Fiocruz tem buscado apoiar metodologicamente a criação de novos painéis por as iniciativas de favelas ainda não contempladas que poderão futuramente ampliar esse banco de dados. Beleza. maravilhoso, maravilha. E finalmente tem a pergunta aqui se tem contato com a TV comunitária do RJ Canal 6. Eu pessoalmente não tenho, não sei se outros parceiros aqui têm e se você puder compartilhar com a gente também, Júlio, seria ótimo. Todo mundo aqui está super bem-vindo para entrar também, enfim, colaborar com o trabalho. É um trabalho colaborativo totalmente por natureza, mais gente chega junto, mais a gente vai poder realizar. Então, quem quiser, a gente está, na verdade, realizando essa reunião, fica até um convite, a gente pode até encerrar oficialmente aqui, mas quem quiser continuar, pode continuar, mas fica um convite para toda quinta-feira às duas horas vir porque a gente vai estar realizando as nossas reuniões semanais de pensar e planejar os passos de evolução do painel, como a gente tem feito toda quinta-feira às duas aqui nesse Zoom. Então, a imprensa também pode chegar a fazer novas perguntas semanalmente, a gente vai ver um horário, mas a princípio pode chegar às duas horas mesmo. Acho que é isso. Em termos de encerramento, eu não sei se alguém, seria muito bacana se alguém, algum dos parceiros quisesse dar uma palavra aqui de encerramento, fazer um comentário final. Eu vi a chegada da Ana Leila aí, não sei se ela quer falar alguma coisa, rapidinho. Boa tarde a todos, desculpa o atraso, eu estava em outra live. Está ótimo, Ana, sem problemas. A senhora quer se apresentar rapidinho para todo mundo te conhecer? Bom, meu nome é Ana Leila, eu sou do município de Mesquita, sou fundadora do Centro Social Fusão, nós trabalhamos com HIV e AIDS tuberculose na comunidade. Obrigada, Ana. Eu vi que a Tatiana queria uma palavra aqui. Tatiana? Oi, gente. Então, é que eu acho importante, gente, deixa eu me apresentar, sou Tatiana Lima, sou jornalista e repórter do Rio Mote, trabalho junto com a Tereza e, na verdade, assim, duas questões. Primeira, é que se a imprensa precisar de esclarecer mais dúvidas, eu acho que, para além da coletiva, pode procurar a equipe, né, Tereza, para retirar alguma dúvida que ainda tenha ficado. e, segundo, que as reuniões às duas horas, elas geralmente são dinâmicas, como está acontecendo aqui hoje. Isso é importante porque a gente sabe que o tempo das pessoas está muito escasso porque está todo mundo trabalhando muito. E, segundo, te avisar, Tereza, que tem mais três perguntas no chat, se eu não me engano. Beleza. Você quer falar? Sim. O Glauber está perguntando se os casos de mortes classificadas como decorrentes de síndrome respiratória aguda são também contabilizados ou geram uma contabilidade diferente? Tá. É, no caso, enfim, a comunidade que tem que definir, né, como cada relator, no caso, define como vai fazer a contagem no seu território. e a gente, nossa orientação tem sido para seguir a recomendação da Organização Mundial da Saúde que diz que, enfim, tem que, covid é covid. Se a pessoa tem comorbididade ou alguma outra questão de saúde, mas ela morre porque chegou covid, ela morreu de covid, né? Então, assim, isso é uma questão que tem surgido no Brasil como se fosse uma pergunta, um ponto de, enfim, mas não é, é uma questão óbvia, a pessoa, enfim. Então, a gente dá essa orientação, mas cada território vai definir. Tem favela grande onde as pessoas tem mais, o dado público é a melhor fonte para as pessoas e estão usando o dado público, aí é teste mesmo. Tem outras favelas onde os moradores todos se conhecem, podem fazer uma relatoria direta. Enquanto isso, tem outras que fazem uma mistura, tem as pessoas que entram nos seus espaços e interagem ou fazem um trabalho de prevenção nos territórios, tem acesso, os moradores estão ouvindo as histórias, estão contando, mas também tem os dados públicos de quem é testado. Então, isso fica ao critério do relator local. Isso, aqui na Maré, por exemplo, a gente tem esse olhar com a síndrome respiratória grave como uma das possibilidades de ser covid, mas a gente pede uma segunda comprovação. Então, em geral, tem um raio-x, tem alguma coisa ou do assistente do enfermeiro, tem uma segunda contraprova para a gente dar como caso suspeito de covid. Mas, assim, nesse sentido, estão sendo contempladas de alguma forma, não sozinhas, mas estão sendo contempladas. Legal. Obrigada, Dani. Tati, quais são as outras perguntas que surgiram aqui antes de encerrar? Não, as outras eram mais comentários e contatos passados, agora que eu fui direitinho, vi direitinho. Também é importante dizer que a iniciativa do painel, ele surgiu justamente dessa ideia, bom, para além da metodologia que é diferente, está sendo usada no Brasil, a exemplo da Bélgica, a gente também tem a questão dessa cultura de que comorbidade, quando a pessoa tem comorbidade, isso é que foi o problema, a questão, quando, na verdade, ela poderia sim vir a óbito, morrer devido à comorbidade, mas talvez não naquele momento, a infecção, a doença do coronavírus, ele aumentou as chances dessa pessoa falecer, então, ela é importante essa contabilidade, senão a gente acaba mascarando grupos, não só que estão mais em vulnerabilidade, mas também mascarando os números e tem esses casos absurdos de subnotificações, já que a gente tem uma ampla política governamental na instância federal, estadual e municipal de não testagem em massa da população conforme medidas da OMS, conforme vários países conseguiram controlar e assim direcionar de forma melhor a flexibilização da economia, flexibilização do isolamento, do distanciamento físico e social, enfim, então, nesse sentido que a autodeclaração e o painel eu acho que contribui e pode ser usado juntando outros dados, fazendo esse cruzamento de dados de análise, eu acho que para nós jornalistas informarmos melhor a população e conseguimos monitorar o que está acontecendo. Obrigada. Beleza, muito obrigada, Tati. Então, gente, vamos encerrar agora, todo mundo super convidado para participar das reuniões semanais aqui no Zoom, se puderem avisar antes para a gente, quando a imprensa, jornalistas quiserem, para a gente até orientar melhor as reuniões, mas estamos aqui, compartilhamos o e-mail, o zap aqui para vocês entrarem em contato e podem também nos procurar pelas páginas das comunidades catalisadoras ou do Rio & Watch por e-mail, enfim, tudo. Os colaboradores estão todos listados no painel, embaixo, nos créditos, com link para o seu site, tem informações lá também de contato para a Dani da Redes da Maré e, enquanto outros colaboradores quiserem estar disponíveis para falar com a imprensa, a gente vai adicionando todos os contatos ali para facilitar. Tá bom, gente? Muito obrigada por virem e muito importante a cobertura desse painel para que ele dê certo, para que ele seja, enfim, para que ele seja de fato útil e produza o objetivo que a gente está buscando. Tá bom? Então, vamos encerrar aqui e quem quiser entre em contato com a gente em seguida. Beleza? Podem falar se quiserem, gente. E é bom ver você, Melanie. Beleza? Sim. Oi, Renato. Só para fazer uma... Eu não consegui entrar, porque a minha internet estava meio ruim. Principalmente para fazer uma colocação em si, o painel também vem para ajudar algumas comunidades que não estão sendo assistidas pelo poder público, principalmente, né? Aqui em Cordovil já teve vários casos, como eu te falei. O caso da menina que morreu o mês passado de 25 anos e não chegou nem a ser atendido no hospital, mas a rede de saúde pública do município não veio nem na casa dela para poder fazer o exame da mãe, dos parentes, né? Algumas pessoas foram acometidas também com a doença. No bairro de Cordovil, fora da comunidade também, já morreram algumas pessoas. O pôr de saúde daqui só tem um médico para atender toda a população, não tem remédio, remédio de pressão para as pessoas que precisam, necessitam de tomar essa medicação. Eu mesmo, eu mesmo, ontem, eu tive que ir na farmácia popular em bom sucesso para pegar os meus remédios que estavam faltando, porque eu tenho problema de pressão alta, coração e diabetes, e o remédio de pressão não tinha para mim tomar esse remédio, e eu necessito tomar esse remédio. Quer dizer, e as outras pessoas que precisam de tomar esse remédio de pressão, precisam tomar remédio de diabetes e o pôr de saúde não tem nenhum remédio, não tem nada e não tem, e não sabe nem que dia, nem que hora, nem que ano vai chegar esse remédio. Quer dizer, a gente que mora aqui em Cordovil e estamos completamente desassistidos pelo poder público, pela prefeitura, pela saúde da prefeitura, não temos nada, um pôr de saúde completamente decadente, não tem médico, eu tenho médico para atender a população toda, e a minha preocupação maior são essas pessoas que moram no bairro de Cordovil, não só na comunidade onde eu moro, que devem estar uma sintomática, muitos não sabem nem que tem a doença, porque os agentes de saúde não vão nas casas para poder fazer essa avaliação dessas pessoas, nem os idosos são assistidos, porque o agente de saúde é para ir nas residências, saber como está passando esse idoso, se ele teve febre, se ele teve alguma complicação, mas não veio ninguém, essa menina que morreu de 25 anos, que morreu no mês passado, ela não chegou nem da entrada no hospital, morreu na porta do Centro de Vaga e não foi ninguém do pôr de saúde na casa dela para saber se a mãe, as irmãs teve alguma febre e nada, então a gente está completamente aqui largado as traças e o painel também veio para a gente poder colocar que muitas comunidades não são colocadas de verdade nos painéis ou no outro sistema do governo, entendeu? Muitas vezes coloca a Rocinha, coloca as favelas que tem mídia, que dá mídia, mas as favelas que moram que não tem mídia, não dá mídia, só dá mídia quando morre 10, 20, 30, e a gente aqui estamos jogados porque a saúde pública está jogada aqui para a gente. Eu precisei de remédio, eu tive que andar farmácia para farmácia para conseguir meus remédios, nem consegui todos os remédios. Quer dizer, eu necessito tomar remédio de pressão, necessito tomar remédio para diabetes, necessito tomar remédio para o coração e não tem, entendeu? E as pessoas que não têm condição de sair da sua residência porque não tem nenhuma passagem para poder ir na farmácia. Quer dizer, eu estou quatro meses em casa sem trabalhar, mas graças a Deus estou recebendo meu salário. eu sou técnico de enfermagem, trabalho na área de saúde, mas devido ao grupo de risco eu não posso trabalhar, eu estou em casa. Mas aquelas pessoas que não têm dinheiro para sair daqui para pagar uma passagem para pegar o remédio. E estamos nessa situação, é isso que eu quero colocar. E o painel vem também para dar visibilidade àquelas comunidades que não têm visibilidade nenhuma. Só tem visibilidade quando morrem 30, 40, 50 pessoas, aí tem visibilidade, mas fora isso ninguém vem aqui saber de nada. É isso que eu queria colocar. Muitíssimo obrigada, Irenaldo. É isso mesmo, a gente no início da pandemia estava vendo nos painéis algumas favelas grandes enquanto a gente estava ouvindo relato após relato de mortes e casos em favelas pequenas e isso foi um grande motivador do painel. Obrigada. Eu vi que... Mais alguém tinha falado alguma coisa? A Ludmilla perguntou sobre para qual e-mail ela pode receber os releases, eu já respondi a ela. E só para colocar conjuntamente com o Irenaldo que se isso acontece nas favelas, também acontece inclusive em bairros periféricos, no asfalto, porque a gente tem que lembrar que tem uma parte da população que vendo o noticiário com medo de ficar sozinho em casa, porque ele vai ficar longe da família, ele sequer, se ele tem sintoma leve, ele sequer procura o sistema de saúde. Se ele não procura o sistema de saúde, ele então não está contabilizado quando tem sintomas mais leves da COVID. Então, esse monitoramento e autodeclaração que o painel se propõe, o unificador, ele também tem essa importância, não só para as políticas públicas, mas também, volto a dizer, da gente ter um monitoramento sobre assintomáticos, casos leves, porque muitos, além de morrer em casa, que é a pior situação, porque não procuram ou não encontram o sistema de saúde, também não procuram porque tem sintomas leves. Eu mesmo já tive casos em dois núcleos de família, que teve uma pessoa da família que ficou muito ruim e chegou aí para o sistema médico, mas as pessoas que moravam com ela tiveram sintomas leves e não foram, ou seja, elas não foram contabilizadas. Muito obrigada, Tati. Isso aí. Então, vamos encerrar agora, né, gente? E a gente volta semana que vem, quinta-feira, a gente está disponível pelo e-mail, pelo zap, o painel está lá, a gente vai estar atualizando, as informações de contato estão lá também, a gente vai estar acrescentando informações embaixo, naquelas abinhas de metodologia, créditos, e tem mais duas que a gente vai estar colocando informações e, eventualmente, o mapa também vai ter uma linha do tempo, né, com a entrada de mais dados, isso também vai ser acrescentado mais à frente. Estamos aqui para responder perguntas, para encaminhar, enfim, estamos juntos, tá bom? Obrigada a todos!